Vamos começar falando sobre o pensamento que envolve alguns deputados da bancada federal do Piauí sobre a reforma da Previdência que essa semana deve chegar ao Congresso Nacional. Você conversava com a deputada federal Margarete Coelho do Progressistas, Elivaldo. É verdade, Nádia. Eu percebo que há um clima, um ambiente até favorável ao debate, à discussão e até, quem sabe, à aprovação da reforma da Previdência. Mas há muitos senões, há muito pé atrás em relação a alguns pontos da reforma. Foi o que eu percebi ontem ao conversar com a deputada federal Margarete Coelho, que é do Progressista, uma jurista, que está muito atenta a essa matéria que deve chegar à Câmara nesta quarta-feira. Ainda nós não temos realmente o texto da reforma e você sabe que em lei uma palavra muda muito. Eu sou muito cautelosa ao me manifestar sobre projetos que eu ainda não li. Então, nós lemos um projeto que vazou, ou foi vazado, em que há alguns pontos que, para mim, pelo menos, eu teria grandes dificuldades de enfrentar. Primeiro deles, vamos dizer, dificuldades no sentido de aceitar. Primeiro deles, a questão de igualamento da idade do homem com a mulher. A mulher tem uma carga de trabalho maior, por isso mesmo é que há uma diferenciação e que ela merece essa diferenciação. Há o problema da questão dos rurículas, que é um setor extremamente sensível para nós aqui do Nordeste. Então, haviam pontos de uma discordância já muito intensa que eu acho que dificultariam a tramitação dessa reforma. Esses pontos, parece-me que alguns deles já foram corrigidos já na conversa da equipe com o presidente da República. A nossa expectativa é de um debate franco, de um debate sincero, que a gente possa sentar e debater cada ponto, com cada classe, com cada categoria. O texto da reforma chegar à Câmara, Elivaldo, e especialmente antes de chegar mesmo ao plenário, ainda nas comissões, ele certamente vai ser muito discutido e debatido pelos deputados. Com certeza, Nádia. O presidente Rodrigo Maia já anunciou o rito de tramitação da reforma. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça e depois será encaminhado a uma comissão especial para examinar a matéria, que ela é mais rigorosa do que a proposta que já estava tramitando no ponto de ir para o plenário, ainda no governo Temer, em relação à idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres e ao tempo de transição, que saiu de 20 para 12 anos. Mas isso é matéria que a Câmara deve se debruçar a partir desta quarta-feira. Exatamente. A gente, claro, vai acompanhando e detalhando aqui para você, porque mexe com a vida de todos nós brasileiros.